O que é que se passou sobre o camarade? Eu quero que as pessoas todas saibam o que é que se passou sobre o camarade. Eu sempre estive calado sobre o camarade, até 2005, que o Dr. Luís Neves interceptou uma professora da escola H. Coutinho, Paulo Marques, para me vir envenenar e adormecer. O meu código de honra com o Dr. Cunha Rodrigues, Procurador Geral da República, e com a DCCB, quando lá estava o Dr. Orlando Romano, era não prestar declarações a jornalistas nem falar sobre o camarade. Desde que tal aconteceu, em que o Dr. Luís Neves, não sei se queria descobrir alguma coisa sobre o camarade, ou encobrir alguma coisa sobre o camarade, o que é gravíssimo. Vi madramecer a minha casa, como consta no José Esteves TV, eu a partir de agora cedo estes papéis, que estão aqui assinados. São papéis que vão ser inseridos no Youtube, que é sobre isto que os deputados da Comissão de Inquérito me devem fazer perguntas. É sobre sete folhas. São sete. Sete folhas que estão aqui. São sete folhas. E sobre estas folhas, eu vou esperar que os senhores deputados da décima Comissão de Inquérito, que eu até creio que chegue à décima primeira, porque tudo isto tem que ser muito bem esplanado, me possam fazer perguntas sobre tudo o que aconteceu em camarade. E o Fernando Simões é que, com o pessoal da CIA, Central Inteligência Agência, foi ao aeroporto e recebeu das minhas mãos um saco, que não foi utilizado no meu saco, mas foi outro para matar o Dr. Francisco Sá Carneiro e todos os familiares, e todos os que morreram no acidente de camarade. Eu compreendo que uma coisa é a família morrer num acidente e outra é morrer num atentado. E esta é a minha contribuição que eu dou antes que esta Comissão de Inquérito comece a funcionar. Portanto, e quero também que o Sr. Procurador-Geral da República, que abafou o meu processo 783-05, o livro é, da Procurador-Geral da República, que foi uma queixa que eu fiz sobre que esta Sra. e me andava a fazer perguntas de camarade em 2005, e eu fiz uma queixa na Procurador-Geral da República. Portanto, Luís Neves e este Procurador-Geral da República têm culpa sobre tudo isto de camarade que está a acontecer. E é por isto que eu digo as coisas no YouTube. Não tenho mais nada a dizer. O povo português vai perceber que camarade, aliás, andou, de certa forma, enganado, porque camarade era para morrer no segredo dos deuses e dos demónios. Mas, depois de me fazerem o que me fizeram, me internaram compulsivamente no Miguel Bombarda, retiraram-me o meu filho para uma instituição e voltaram-me a ser entregue, dizendo que a denúncia era falsa de maus tratos que eu fazia ao meu filho. E foi-me entregue porque eu tinha o poder paternal. Eu não tenho mais código de honra nenhum a cumprir. Nem com o Dr. Cunha Rodrigues, nem com a DCCB, onde lá está como diretor o Sr. Luís Neves.